Fala pessoal, aqui quem fala é o Pedro Hoje a gente vai jogar Dragon Balls Eu fiz alguns animigos Já tô no outro instinto Essa é minha personagem, eu criei ela Menina, não sei porquê Mas eu criei ela Bora só que mudar Power tá certo Tá tudo certo A que tá certo A roupa vou mudar Deixa Tô bem louca A pena que não tem roupa pra mim Como a fusão de menino Pessoal, eu quero fazer uma fusão de menino Uma bem menina Alguma coisa menina Que tal Nossa, pessoal Já sei que eu vou colocar Pô, mas precisa pegar tudo De novo Ela tem um androide Beleza Pessoal Você é a mini androide Dois, dois, três, quatro E o máximo então Não Você tem um androide Porcaria Nossa Nossa, eu tô no outro Vou encontrar uma outra Queria encontrar Queria encontrar a caulífia Nossa, eu não entendo a caulífia A dela é uma irada Foi ótimo pra essa romina Qual o nome devia dar Escolha aí nos comentários Qual o nome devia dar pra ela Não 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 A adrenalina ficou mais legal Finish Opa Opa Isso aqui Finish Bora lá Cheguei, galera Eita Quem foi que causou isso? Não sei Então Bora lá Cadê Vixi Boa Eu já virar aqui Meu outro instinto Se tem esse aqui Eu não posso pegar ainda não Eita Esqueci Meu que é mudado Eu só Tenho que parar Boa Eu tô virando Eu tô virando Uma androide Outro instinto O que é mais legal Que eu gosto Bora encontrar meus amigos Se eu não me engano Vou perguntar aqui no chat Depois Eu tô com medo deles Pessoal, eu tô com medo deles Estragaram o mapa Tá cheio de ataque de rir Travado Pessoal, o lago foi tudo Ah, beleza O meu travou agora Oi Que filhão de cristão Mas se encontrar um deles Eu vou matar Me estragaram o mapa Pelo Pessoal, fofinho Vai estragar o mapa pra mim Deixa eu estar no vídeo A gente pode passar tranquilo Eu sou a melhor parte Perdi aqui Tá sem aqui, galera Já que ninguém tá aqui Vou passar lá do tempo Ah, bugaram até lá, meu Vou passar lá do tempo Vou dar muito forte Nas trilhas Vai ser legal Se tivesse peso Aí fica de forte Aqui o deles Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esse é um dos meus amigos Eu Eu saí na transformação Eu saí muito pouco Virei Uma vez que ele vai ficar com medo Ah Peraí, galera Tem que dar uma pequena pausa Bora sair E entrar de novo Vamos Pra desboca Falar no chat com eles Não sei Eu quero entrar com meus amigos Com meus amigos Bora Por favor Tá sempre bugado Quero Tá sempre bugado Posso conversar no chat agora? Vou passar Espera aí, pessoal Tua 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 É, meu Pai do Céu, acho que não colabaram esse jogo. Bora, vai mais uma vez? O quê? Olha, galera. Karim. É Curi ou Karim, galera? Onde está Karim? Karim. Opa, eu bora para a arena, meu. Do nada apareceu. Meu Deus. Como é bom. O que aconteceu com... Eu estou com medo que não esteja gravando, pessoal. Nossa! Acho que foi os ataques de Kiki que bugou. Nossa! Achei um deles! É meu amigo! Cresceu comigo. Para quem não sabe, eu estou treinando. Fica poderoso. E consegui... O destino, o masterizado. Oi! Olha aqui, meu amigo. Bora aumentar meu QG e está em dois. Bora só virar aqui e treinar um pouco. Essa só vai ser de treinar, do batalhar. Eu não estou batalhando muito porque meu QG está fraco. Ele me chamou aqui. Ele me chamou aqui. Vou chamar oi para ele. Opa! Oi! Oi! Estou curioso e sincero? Essa raposa D... Essa raposa D? Raposa... É da androide. É da androide. Ele se deram fusão, para quem não sabe. Aqui eles se deram fusão. Olha, fusão. Viu? Aquele é o lendário Eu preciso ter 5 mil de cada Tá fazendo bola pra fusão com alguém, galera E vocês? Ah, tá Tá fazendo bola pra fusão com algum de vocês Fazer coisa fusão 5 mil de cada 5 mil de cada 5 mil de cada Vai ser uma teta, galera Vai ser uma teta É hora de treinar Quando eu tiver 5 milhões de cada Eu volto com vocês Eu não consegui, galera, chegar Só consegui chegar A 5 5 milhões de esforço É, galera Eu tenho que jantar Eu não vi ele Eu perco de matar Eu vou matar Eu fico matando? Eu fico matando toda hora? Então É, galera Eu acho que eu não vou conseguir gravar tudo hoje Eu acho que eu não vou conseguir, não Quantas? Dois ou transformações Deixa eu ver aqui Eita! Eu já tenho Falta pouco Galera Eu tô quase conseguindo Outro instinto Quase 5 milhões Eu consigo Outro instinto Falou, galera Falou!